Seja bem-vindo a mais um programa Análise Tática. Obrigado pela sua companhia, siga dando os seus likes, comentando o nosso canal, chamando os amigos para que eles possam se inscrever, para que a gente possa trazer sempre um conteúdo de muita qualidade. O nosso convidado hoje, ele saiu do futebol e passou para o nosso lado. Para o lado do jornalismo esportivo. Jogou nos quatro grandes de São Paulo, passagem por seleção brasileira. Ele tem quatro filhos e, sem dúvida nenhuma, é um cara sempre muito verdadeiro naquilo que fala. Vamos conhecer um pouco mais desse nosso convidado. Comigo, José Ferreira Neto. Tudo bem? Obrigado por atender a gente. Imagina. Nem atendi porque não é telefone, né? Ah, é? Não, imagina. Um abraço para todo mundo aí, para todas as pessoas que são assinantes do Análise Tática. A verdade é o que a gente mais precisa no futebol, é analisar taticamente o futebol, porque as pessoas hoje acham que o futebol é... Todo mundo sabe o futebol. Na verdade, todo mundo pode até entender, mas você analisar taticamente é difícil, né? As pessoas às vezes nem compreendem e muita gente engana, né? Tem treinador que engana, gente. Tem jornalista que engana, tem comentarista que engana, tem jogador que engana, taticamente dentro do campo, que se esconde, né? Porque às vezes as pessoas nem percebem isso. Tem muito isso, né? Bom, por isso que a gente tem o Caio Couto aqui, que é técnico de futebol e daqui a pouco na prancheta vocês vão ter oportunidade de falar como se deve de futebol, porque eu sou só um jornalista e você é o cara que viveu já o outro lado também, né? Às vezes, como o Caio é treinador, eu não sou treinador, eu fui duas vezes só no Guarani, mas a análise tática dentro do campo, muitas vezes você tem que mudar as variações, né? Você vai jogar com um time que joga ofensivo, você joga com um time que é defensivo, se o resultado está a seu favor, se o resultado está contra, tudo é uma questão de entendimento. E se o jogador não fizer, não adianta nada os botões e não adianta nada o treinador falar para mim. Isso é um conceito meu, o jogador tem que entender, por isso que na Europa os caras são muito melhores taticamente do que nós, porque lá os caras sabem que a tática é importante. Mas são pessoas mais inteligentes, elas precisam ser mais inteligentes para poder entender? Não, não. Essa é uma questão muito... Porque o Tite comentou isso, na época antes da convocação para a Copa da Rússia, que tem que ser inteligente. Então ele tem que botar o Pasquale para jogar, ele tem que colocar o Einstein para jogar, ele tem que colocar o ministro da Educação, o ministro do Esporte, não é isso. O jogador é muito inteligente. Você tem que fazer com que ele entenda a importância dele. A importância do goleiro, a importância do lateral, a importância dos dois zagueiros, a importância do lateral esquerdo. Hoje se joga com dois volantes, mais um meia, aí se joga com dois pontos abertos. Eu sou meio contrário a isso, mas aí depois eu mostro para vocês como que eu gosto de jogar, como eu gostaria de que jogasse. Agora o Tite falou isso porque na Europa, ele fala assim, porque na Europa eles são mais inteligentes. Não é isso não. É porque na Europa eles estudaram muito mais, eles tiveram muito mais condições que a gente para viver. E isso faz diferença na sua opinião? Não, o que é o seguinte, o Thierry Henry uma vez deu uma entrevista e as pessoas foram muito contrárias ao pensamento dele. Por que ele falou que nós sabemos jogar mais futebol que o europeu, que a gente tem muito mais técnica? Porque a gente não ia na escola. E é verdade mesmo. Então lá não, eles são obrigados a estudar e a jogar bola. Então o entendimento deles em termos táticos, eles sabem que é importante, porque eles têm muito pouca técnica e nós temos bastante. Então o futebol, aí o Tite fala, ó, porque eles não são mais inteligentes. Por que que, por exemplo, o Filipão veio agora no Palmeiras, fez um esquema tático teta, fácil de entender. Marcação, quatro volantes, o cara cruzando a bola e um cara na área. Nem todas as peças são iguais, mas o esquema tático é igual. Nenhum jogador faz a mesma função que o outro. É isso que o treinador tem que entender. Só que você tem que treinar. Se você não treinar para fazer isso, não dá. Entendeu? Agora, os jogadores brasileiros são inteligentes. Pô, pela maior... Então vamos lá. Você acha que o Nilton Santos não é inteligente? O Rivelino não era inteligente? O Zico, o Cereza, o Falcão, o Luizinho, o Mauro Galvão, o Luiz Gotar, o Diego Sérgio. Então, se eles sabiam fazer a parte tática, por que hoje a gente não pode fazer a parte tática? É porque os treinadores hoje, eles acham que eles são mais importantes do que a tática e do que o jogador. Essa é a opinião do Neto. Neto, você sempre foi um cara que nunca teve medo. Isso como comentarista, como jogador já era assim, né? Você tem um cara de... Não sei se pode ser um gênio forte, mas você sempre se impôs e colocou a sua opinião. Talvez eu tenha medo, muito medo. Talvez? É, talvez eu tenha muito medo, mas eu sei controlar o meu medo. Porque quem não tem medo, não consegue fazer as coisas. Essa é a diferença. Talvez eu tenha medo. Talvez não, eu tenho medo. Mas eu sei até onde o meu medo, eu consigo controlar o meu medo, entendeu? Às vezes eu tenho medo de falar as coisas que eu falo na televisão. E por que fala, então? Não, não, mas eu sei controlar o meu medo. Tá, entendi. Porque você acha que a verdade tem que estar acima do teu medo. Exatamente, a verdade tem que estar acima do meu medo. Por exemplo, você acha que eu tenho medo de andar em determinados lugares, aqui em São Paulo? Eu tenho medo, mas eu não posso deixar de andar. Eu tenho medo, às vezes, de sair com os meus filhos para ir em um shopping. Mas eu não posso passar esse medo para eles. Você já sofreu algum tipo de situação, né? Não. Que você olhou, olha para trás e fala, caramba, que enrascada. Não, não. Não, não. Não tem nenhum. Esse medo, assim, de eu sair ou de eu ter feito qualquer tipo de... Não tenho medo nada disso, assim, de eu fazer. O que eu quero, assim, dizer até para as pessoas que estão assistindo, por exemplo, nós estamos com o Caio aqui, que é treinador, se a gente for fazer ali, se a gente fizer um plano tático, a gente tem medo que não dê certo. Mas o medo não pode superar a minha consciência e o meu trabalho, porque senão eu não faço. A tua confiança de que aquilo está certo. Perfeito. Mas eu tenho medo que, vamos lá, a gente vai fazer um esquema com dois volantes, dois meias e um centroavante fixo. Putz, mas será que é legal? Eu tenho que saber se o centroavante fixo vai conseguir fazer isso. Cara, mas eu estou com medo, eu falo com o auxiliar. Não, mas vamos fazer, vamos ter convicção disso. Se você não tiver convicção do que você vai fazer, você não dá. Se você vir aqui me entrevistar e você não tiver convicção do que você vai fazer, que a gente vai... Debater aqui? Debater. Você não vai passar para o cara lá a verdade. Eu acho que isso é a convicção e eu também tenho medo de dar entrevista. Mas não é medo de... Desculpa, gente. De eu errar ou de falar alguma coisa errada. Não, o medo tem que estar com a gente 24 horas. Só que a gente tem que saber controlar o medo. Quem não tem medo, erra o pênalti. Justo. Justo. Deixa eu te perguntar uma coisa, Neto. Você teve, talvez, não sei se você concorda, final da década de 80, início de 90, como teu grande ápice como jogador. Foi medalha de prata em Seuca, seleção brasileira, né? E campeão brasileiro em 1990. Você, em vários lugares, já declarou que a Copa do Mundo de 90 era a sua Copa do Mundo. Até teve uma declaração... 90, 94. 90, 94. O Puskas chegou a questionar, na época, o húngaro, que hoje tem o prêmio Puskas, ele questionou por que aquele jogador que bate tão bem falta de tanta quadrada não estava na Copa da Itália. O Gerso questionou bastante. O Gerso foi... Gerso e Puskas foram os que mais questionaram a minha não-convocação para a seleção. Uma decisão única, exclusivamente, do Sebastião Lazzarone, ou você acha que teve alguma outra coisa além da decisão dele? Isso foi político, pô. A seleção sempre, em todos os tempos, esteve com os jogadores convocados politicamente. Ou por interesses comerciais, ou por interesses econômicos, ou por interesses de clubes, ou por interesses do gerente, ou por interesses do presidente, ou por interesses de determinadas pessoas. Porque é inadmissível eu não ser... não só eu. Três jogadores deveriam ser convocados em 90. Veloso, João Paulo, ponto esquerdo do Bari, e eu, nós três. Hoje você tem mágoa dessa situação? Você poderia ter na sua carreira uma Copa do Mundo, né? Eu sei disso. Não, isso seria super importante para mim, né? Mas mágoa eu não tenho de ninguém no meu coração. Não tenho mesmo, cara. Mas qual sentimento vem para você quando você lembra dessa situação? Na verdade, eu tenho o sentimento de repúdio, sabe? Eu tenho o sentimento de vergonha de um país que deixa isso acontecer. De um país não, desculpa. De uma instituição privada que deixa de levar o cara que foi considerado o melhor jogador do país, que foi eu, um dos melhores golares da história do Palmeiras, que foi o Veloso e o João Paulo, o melhor jogador estrangeiro da Itália. Na década de 90, que jogavam Gullit, Bombastem, Baresi. E o cara fazer isso com o povo brasileiro, enfim, é vergonhoso. Hoje, por exemplo, se você fizer uma pesquisa na análise tática aí, olha só, você está me perguntando, de 90, quantos anos já aconteceu isso? São 28 anos. 28 anos. Se você perguntar quem eles reservam de 90, pouca gente sabe. Sim. Todo mundo pergunta por que eu não fui para o convocado. Alguma coisa tem de errado, claro. Sem dúvida. Isso é um absurdo. Agora, ele vai falar assim, não, porque ele era gordo, porque não sei o quê. Ele tem todos os adjetivos que ele queira falar. Mas ele foi extremamente calculista em relação a isso, bairrista em relação a isso. E mostrou que ele era um treinador extremamente fraco. Porque se você fizer o que o Lazzarone fez como treinador, qual que é o grande, a grande, foi a Copa América que ele ganhou em 89, a classificação. Sem isso, ele foi treinar futebol, a Fiorentina e foi andar embora. Em todos os clubes que ele passou, ele não marcou presença nenhuma como treinador. Eu não. Eu me tornei um jogador ídolo do Corinthians, ídolo do Guarani. Me tornei um comentarista e apresentador nesses últimos 20 anos que eu trabalho aqui na Band. Faz 20 anos que eu trabalho aqui. E o Lazzarone, o resto da vida dele, enquanto ele estiver vivo, qualquer pergunta, a primeira pergunta para ele, em qualquer situação da Copa de 90, por que você não levou o Neto? Tu acha que ele vai levar isso pela vida inteira? Não, ele está fodido. Não sou eu. Quem está fodido é ele. Ele que se fodeu. Porque eu não. Eu só tenho que responder porque eu... Olha, eu não fui por causa disso, disso, disso. E ele fez uma coisa que não foi bem para ninguém, por exemplo. Tipo, cara, por que o Tite não levou o Arthur para a Copa de 2018? Você acha que essa decisão é política também? Cara, saiu no Casimiro e depois de um mês o Arthur vai para o Barcelona. Já se sabia, né? Porque já se falava. Isso! Pô, aí no jogo que mais precisou de um volante, nós não tínhamos... Contra a Bélgica, o treinador, aí vem da análise tática, que o Caio pode falar, é melhor do que eu. Aí ele colocou com o Belaine, arrebentou com a gente só uma substituição tática. O Belaine entrou lá. O Belaine entrou e modificou a forma de jogar toda. E aí saiu o Casimiro, você não tinha outro volante. Botou o Fernandinho que disputou duas Copas do Mundo. O Thiago Silva, três Copas do Mundo. Ah, você está de sacanagem. Aí eu não disputei nenhuma Copa do Mundo. O Alex não disputou nenhuma Copa do Mundo. O Djalminha não disputou nenhuma Copa do Mundo. O Marcelinho, o Carioca, não disputou nenhuma Copa do Mundo. Isso é uma vergonha. O Evair não ter ido para a Copa de 94. Ninguém fala isso. Ele foi em todas. E o Evair não foi em 94. Ah! Então você acha que não tem o lado político? Como é que não tem o lado político, os três últimos presidentes da CBF? Um está preso, o outro foi banido e o outro não pode sair do Rio de Janeiro. Você acha que tem lado político ou não? Você acha que tem esquema em relação a... Ah, pelo amor de Deus. Só trouxa, acho que não. Já que nós estamos falando de seleção brasileira, o Neymar, faltou cuidado com o Neymar na Copa do Mundo? E se conduzir o Neymar da maneira como foi na Copa de 2018, isso pode dar problema ainda para 2022? Na verdade, eu acho que teve muito cuidado. Ah, é? É. Você entendeu? Protegeram demais. É. Bajulam demais. Não, acho que... Além disso, acho que teve muito cuidado da parte física, técnica. Acho que tinha que deixar o porco rolar, sabe? Deve deixar ele jogar, deveria deixar ele treinar, deveria deixar ele se expor mais. Quando ele estava jogando, deveria ter tirado ele quando ele estava jogando mal, para dar uma condição melhor para ele, deveriam ter ajudado mais ele. Ele foi, olha, ele já teve a responsável em 2014. Isso. Não ganhou? Não. Tá. Tudo bem que o Zúniga arrebentou com ele. Ele não teve culpa, mas os outros também não ganharam nada aqui. 2018, uma vergonha. Era a Copa para o Brasil ganhar com o pé nas costas. Com o pé nas costas. Essa é a Copa mais fácil de todos os tempos para ter vencido o Brasil. A mais fácil de todas. E o Tite não venceu. Em 2022, sabe o que vai acontecer? Eu estou falando agora para o senhor o que vai acontecer. Ele vai achar que o Vinícius Júnior vai jogar, ele vai achar que o Rodrigo vai jogar, ele vai achar que o Arthur vai jogar, mas eles vão chegar tão inexperientes na Copa do Mundo, diferentemente da Bélgica, da Croácia, da Espanha, da Alemanha, que tem um poder de... Um time mais cascudo pela experiência. Isso. Nós não vamos ter. Em 2018, em 2022, é um jogador cascudo. Pô, você acha que a gente, você acha que é para a gente marcar um amistoso, por exemplo, com El Salvador? Agora, né? El Salvador e o outro não sei quem. Estados Unidos. Que nem foi para a Copa. Aí os caras lá marcam com a Alemanha. Então, olha só, os caras já estão marcando amistoso. Holanda e Alemanha, Inglaterra e Itália. Nossa, com El Salvador. Pô, se eu sou o Tite, eu faço o quê? E o Galvão Bueno está certinho. Pô, eu não quero ser amistoso. Eu quero jogar contra a Argentina. Por quê? Porque aí eu vou fazer com que esses jogadores que eu convoquei, tenham, sejam, e aí eu vou ter condição. Aí eu fico mentindo para os caras, aí eu faço eliminatório, eu jogo contra o Equador, contra o Chile. Isso que é um nível muito mais baixo. Isso, é só ver o que acontece na Copa. A Copa do Mundo, no começo, é uma Copa do Mundo de merda. Você assiste porque você tem que assistir. É, porque a fase de grupos é onde você vai espanar. É, porque são só sete jogos. Sim. Sabe quantos jogos vale da Copa do Mundo? Semifinal, quartas e final, semifinal e final, são três. Quatro não vale nada para seleções como o Brasil, como a Espanha, apesar de terem saído. Então, me desculpa o que o Tite fez e se ele continuar fazendo assim, em 2022, ele vai passar vergonha em novo. Escuta o que eu estou falando. E vai perder uma geração fodida que é essa. Felipe Coutinho, Casimiro, Neymar. Olha só. A gente tem uma seleção. E aí eu te pergunto, para você que está aí, para vocês três. Quem é o melhor da 3ª esquerda do mundo? Hoje, para você. Marcelo. Para você, Caio. Para mim, Marcelo também. Duas Copas do Mundo e ele não jogou nada. Alguém tinha que ter feito alguma coisa para esse menino. Falar, Marcelo, você joga para caramba no Real Madrid. Como é que você joga lá, velho? Lá o treinador faz eu ter a liberdade de não ter que marcar. Eu venho por dentro. Eu fecho, venho por dentro. Cristiano Ronaldo sai do lado esquerdo. O Bale sai do lado esquerdo. O Benzema sai. Então, eu tenho liberdade para fazer gols em finais de liga. Na Copa do Mundo, ele não jogou nada. O Felipe Luiz jogou mais que ele. Não jogou que entrou. Então, alguma coisa, o Tite fez errado taticamente. Só que ninguém falou porra nenhuma. Duas Copas do Mundo e ele não jogou nada. Aliás, para o Tite, ninguém fala nada. Eu falo. Eu chego pau. Ele perdeu a Copa do Mundo com o Edu Gaspar. Ele foi o responsável pela vergonha que nós passamos lá. Ele foi o responsável taticamente. E ele deixou a zona que foi dentro do hotel. José Ferreira Neto. Esse é o Neto. Vamos a um rápido intervalo no programa Análise Tática. Na volta, eu quero saber a história da arbitragem. Quero também que ele responda duas perguntas de pessoas próximas que mandaram mensagens para o Neto. Próximo de mim? Daqui a pouco a gente volta. O pai de mim só se for minha mulher. Estamos de volta. Esse é o programa Análise Tática com o nosso convidado Neto. Nem sei qual que é a camisa que hoje eu estou. O que você está aí? Nascido para jogar futebol. Nós todos. Todos nós? Todos nós. O Neto, você foi conhecido pela tua qualidade técnica, exímio cobrador de falta, mas também pelo teu gênio forte. Dentro da tua carreira, aquele lance da cusparada num árbitro de futebol, isso para você, hoje você olhando para dentro de você, foi uma das cenas mais tristes da tua carreira, na tua opinião, ou não? Teve alguma outra coisa? Não é nem carreira, né? Falar a verdade, eu me sinto extremamente envergonhado. Foi em 91, quantos anos? 27 anos agora. Eu me sinto envergonhado. É comigo mesmo, porque eu não sou uma pessoa... Eu sou uma boa pessoa, eu não deveria ter feito aquele. Foi o ato mais covarde que eu fiz como ser humano. Não é jogar futebol, isso não tem nada a ver. O que eu fiz foi nojento, covarde, eu fui extremamente de um cara muito, mas muito filho da puta do que eu fiz com o Zé Aparecido. E você teve a oportunidade? Não é nem com o árbitro, é com a pessoa. Com o ser humano. Você teve a oportunidade de falar com ele e pedir desculpas? Eu pedi perdão, pedi perdão. Ele me perdoou. Eu pedi perdão, ele me perdoou. E primeiro eu pedi perdão para Deus. E Deus perdoa. Desde que você continue sendo uma pessoa boa. E os meus filhos sabem de tudo que eu fiz. Não o Júlio agora, porque tem um ano, mas ele vai ficar sabendo quando ele entender. Meus outros três filhos, a Luísa, o Gustavo e o João sabem que eu fiz. É óbvio que às vezes na escola as pessoas não falam isso para os meus filhos. Ou até hoje se fala isso, eu não tenho nenhum tipo de problema em refalar sobre isso, porque eu acho que eu tenho que passar para as outras pessoas que a gente, como ser humano, a gente comete muitos equívocos. Quando o Neto toma o seu chazinho, que durante o intervalo ele pediu para que trouxessem para ele, você falou, Neto, há pouco da pessoa boa que você é. E é interessante quando a gente conversa com aqueles que te rodeiam, até mesmo aqui na Bandeirantes, o quanto isso é destacado por essas pessoas. Então nós temos dois convidados, pessoas que trabalham aqui na Bandeirantes e que fizeram questão de mandar uma mensagem para você. Vamos ouvir então o que eles disseram. Fala, Felipe Camargo. Grande abraço ao pessoal do Análise Tática aí, do qual sou fã. Parabéns pelo trabalho de vocês. Bom, falar do craque Neto, a maioria das pessoas conhece pelo ex-jogador, pelo apresentador do Donos da Bola, mas eu quero falar do Neto como ser humano, um cara muito generoso com os colegas, um cara que está sempre disposto a falar de futebol em qualquer momento, em qualquer lugar, você pega ele no café, você pega ele no corredor, no bastidor, troca uma ideia. E tem mais uma coisa, eu sou fã da sinceridade desse cara. Manja, não tem rabo preso, fala o que tem que falar, arca com as consequências disso muitas vezes, né? Mas ele fala o que pensa e o que muita gente pensa também, não tem o canal e não tem a possibilidade de falar. O Neto acaba sendo esse porta-voz. Então, cada vez mais sucesso, Neto. Um prazer trabalhar contigo, tamo junto. E rapaziada do Análise Tática, show de bola. Abraço. Oi Felipe, tudo bem? Um grande abraço pra você, abraço pro Caio, parabéns pelo programa, tô sempre assistindo, sucesso sempre aí pra vocês e tô muito contente também, alegre por estar participando aqui desse programa com o Neto. Deixo aqui um grande abraço pro Neto, meu companheiro, meu parceiro, meu amigo, que tanto admiro. E por falar nele, eu tenho uma passagem aqui que eu nunca contei para o Neto do que aconteceu comigo. O Neto tava jogando na época em Jundiaí, naquele time do Paulista de Jundiaí, acho que na época já tinha mudado pra Eti Jundiaí. E ele foi jogar em Ribeirão Preto contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E eu trabalhava lá na TV Bandeirantes de lá, comecei lá, TV Clube de Ribeirão. E o jogo no domingo, evidentemente que o time chegou no sábado, na concentração, e eu apresentava, tava no começo de carreira, apresentava o telejornal lá em Ribeirão Preto, pela TV Bandeirantes, pela TV Clube, né? E o Neto, na concentração, assistiu o programa, assistiu o jornal que eu apresentei. E no domingo, dia do jogo, eu fui cobrir a partida e na hora que eu fui entrevistar o Neto, antes de começar a entrevista, o Neto brincou comigo assim, olha, tava te assistindo ontem na concentração. Pra mim aquilo lá foi muito legal, curioso. Eu tava começando a carreira e um Neto, né, chegar e falar assim, olha, tava assistindo e gostei, né? Pra mim foi sensacional, passagem legal, que eu me lembrei agora aqui e que nunca tinha comentado até com o Neto. Bom, só pra terminar, quero deixar aqui um grande abraço pra você, Neto. Parabéns por tudo que você fez no futebol, parabéns por tudo que você ainda vai fazer, ainda faz pelo nosso futebol. E detalhe, na televisão também ganhou o seu espaço com todos os méritos possíveis, então realmente eu deixo aqui um grande abraço, de muita amizade, de muito carinho. A minha admiração é muito grande por você. E vou dizer agora uma coisa aqui, pra quem conhece o Neto sabe o que eu vou dizer. O Neto tem um coração gigante, capaz de ajudar muita gente que tá precisando, as pessoas que estão próximas a ele, muito companheiro, muito amigo. Netão, obrigado, forte abraço, sucesso sempre e conte comigo, tá bom? Valeu, querido, um abraço. Valeu, Caio, valeu, Felipe, parabéns mais uma vez e sucesso, tá certo? Valeu, gente. Chico Garcia, William Lopes. O homem das mulheres com o moletom. Chico Garcia. Eu prefiro as mulheres sem o moletom. O livro dele teve na Bienal. Com o moletom, mas sem o moletom é pior. Às vezes com o moletom pra você dar uma olhada, o Chico é um amor de pessoa. Obrigado, Chico, de tudo que você falou de mim. Depois você vê o William Lopes, que é de Ribeirão Preto, que é um menino que apresenta aqui o programa no Bande Esporte, que trabalha na Bande há muitos anos, que é meu amigo particular. E o William Lopes tem uma coisa muito legal, assim, porque quando ele chega perto de mim, ele não chega como amigo, porque eu sou amigo dele. Ele ainda chega como fã? É, é foda você... A história que ele conta é basicamente já desse sentido. Mas faz muitos anos, foi em 97, porra. Vai 20 anos, porra. 21 anos vai fazer, né? E todas as vezes que eu chego pra conversar com ele, ele me via ainda como uma coisa... Eu não sou, eu sou amigo dele. Mas é engraçado, né? Quando você vê o ídolo, você não consegue personificar muitas vezes. Isso, e você tem que entender isso. A primeira vez que eu vi o Pelé, puta que pariu. Eu achei que ele tinha dois metros de altura, que ele era um... Mas ele é um... Nosso tamanho. Menor que nós, mas só que ele é um monstro. E aí você chega perto de um cara que você nunca imaginou na sua vida... Vou dar um exemplo. Eu quando cheguei perto do Zico, ele jogando pelo Flamengo e eu pelo Guarani, cara, eu falei, puta, eu tô jogando contra o Zico. Eu era a gandula do Guarani. Em 82, ele fez três gols no Maracan... No... Brinco de Ouro? Foi 3 a 2 o jogo. Eu fiquei na arquibancada das 9 da manhã até as 9 da noite pra assistir o Flamengo. Aí no ano seguinte eu joguei contra ele. Tudo bem que eu me fudi. Foi 5 a 1 pro Flamengo. Mas eu fiz o gol do Guarani. Mas só de... Olha o meio campo do Flamengo. Andrade, Adilho e Zico. Pô, e eu tava... Sabe como que eu vi esses caras? No Canal 100, no cinema, no Santo Antônio de Posse. E aí, eu com 16 anos, eu estava jogando contra eles. Olha que coisa mais linda que Deus proporcionou pra mim, que eu proporcionei pra mim, que o Guarani proporcionou pra mim. Como é que eu podia imaginar isso? Eu falei, meu Deus do céu, como que Deus foi tão... Generoso, né? É, eu não gosto muito de falar de religião, porque cada um tem a sua. Eu sou católico, respeito todas as outras e respeito quem não é. Mas, pô, eu já consegui tanta coisa na vida, cara, que eu nunca imaginei que eu pudesse... Você é realizado hoje? Não, em todos os sentidos. Pô, eu tenho 4 filhos. Sou casado pela terceira vez. Pô, do caralho o cara que é casado 3 vezes, né? Porque é 3 bucetas diferentes, uma da outra. Aí, de 3 mulheres é diferente, porque mulher nunca igual. Aí, pô, trabalho na banda há 20 anos. Pô, tem o Cascão, que é meu amigo aqui, há 30. Que não é fácil lidar comigo, conviver comigo. Eu sou um cara difícil de conviver comigo. Pô, sou ídolo de um dos maiores clubes do mundo, que é o Corinthians. Sou ídolo do Guarani. Eu sou o 24º artilheiro da história do Corinthians. Eu acho que eu sou o 6º ou o 7º da história do Guarani. Pô, consegui realizar o sonho da minha família, de poder. Consegui realizar o meu sonho, de poder ter um par de tênis. Porque eu dou valor para o chinelo, velho. José Ferreira Neto, que história, né? Ficamos um bom tempo batendo papo aqui. Você terá a oportunidade de ver tudo isso, que viu tudo isso. E agora, para a gente finalizar, vem aí o Caio Analisa. Neto e Caio Couto. Falando, vai ser diferente, Corinthians. Já, já, na prancheta do Caio Couto. Música 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 Obrigado.